Olá! Com esta situação toda, o pessoal começou a trabalhar mais remotamente. Era tudo em Zoom Calls e em Skype Calls. Acontece que as pessoas não estavam preparadas para isso. Nem toda a gente tinha o material necessário e então as webcams esgotaram. E a qualidade da imagem das webcams não é a grande coisa. Agora imagina se usasses a tua máquina fotográfica com webcam. Yeah! Foi isso que algumas marcas pensaram e então desenvolveram o software para poderes aproveitar a tua câmera como webcam. A Canon fez isso, agora fez o Fujifilm também e eu vou-te mostrar como podes utilizar a tua Fujifilm com webcam. Vamos a isso! Mas yeah, é software recente, ainda está em beta. A data do vídeo, a versão que eu estou a utilizar é a versão 1.0. As câmeras não foram feitas com emcemente, portanto é normal que as coisas não funcionem assim tão bem. O software tem alguns bugs, alguns modelos não funcionam. Já, eu no final vou-te mostrar alguns problemas que eu tive e como é que eu resolvi, alguns não resolvi mesmo. E digo-te já o primeiro problema, que não é problema para mim, mas pode ser para ti, que é não funcionem em Mac. À data de hoje só há versão para PC. E a segunda que consegui investigar, não está sendo desenvolvida a versão para Mac. Não sei se será por alguma incompatibilidade do sistema ou por maior facilidade de implementação em Windows. Uma boa novidade é que hoje ou ontem foi lançada a versão para Mac do software Canon, que se tiver alguma similaridade pode querer dizer que no futuro irá surgir também para Fuji, mas não sei. Mas vamos ao que interessa, como instalar. Como instalar? Vai só estar na descrição, aqui é o site da Fujifilm e faz o download do software. Depois de teres de descompactar aquilo que fizeste o download, ir aqui à pasta em inglês e instalares o software. Vais ter de reiniciar o PC. E agora, como utilizar? Vais à câmera e colocas em single shot. Vai também ao menu e às connection settings, vai ao connection mode e altera para USB auto. É capaz de adaptar até. E agora para garantires autofocos, vai ao menu AFMF, e no ponto pré-AF, vais colocar na opção on. Podes também ligar o face detection, sendo um webcam em princípio vai estar a apontar para a tua cara, portanto, convém ligar também isso. Agora é a altura de definires as settings de exposição da tua máquina. Vais selecionar o ISO, shutter speed, f-stop, etc. Porque depois de ligares a máquina ao PC, essa parte já vai estar bloqueada e não podes fazer nada. Agora é a altura em que vais ligar a câmera ao PC, e se tudo correr bem, é agora que ele vai instalar automaticamente as drives para conectares a câmera e vais conseguir visualizar aqui no meu computador a tua câmera a aparecer. Foi aqui que correu mal comigo, mas já te explico como é que resolvi o problema. Se correu bem, agora só tens que abrir o programa de conferência e selecionar a câmera que queres utilizar. No zoom, por exemplo, agora só terias de ir aqui aos settings, e no vídeo, selecionar a opção fugível. Está feito. E é isto. Ainda não tens grande controle na resolução, nem no frame rate. Tens 1024x768 pixels, e é aproximadamente 24 frames por segundo. Mas a qualidade é brutal comparado com webcams normais. E tens muito mais controle na exposição, tens mais detalhe, tens controle na profundidade de campo, consegues desfocar o fundo caso que queiras, é muito fixe. E problemas. Eu mesmo tendo uma das câmeras exportadas, a X-T3, tive alguns problemas a instalar. A parte do software correu bem, instalar sem problemas, acontece que naquela parte em que tu ligas a câmera ao PC e aquilo supostamente automaticamente instala o drive, nada acontecia. E eu fui investigar o que é que poderia estar a acontecer, o que é que eu poderia fazer para solucionar o problema, e o que foi dito foi, experimenta outros cabos, e experimenta ligar diretamente ao PC, e não usares adaptadores, nem dongles, nem nada desse género. Eu já tinha experimentado dois cabos, e estava ligado diretamente ao PC, portanto não sabia como é que havia de solucionar o problema. O que é que eu fiz? Eu tinha a câmera ligada à porta USB 3 do PC, mudei da USB 3 para 2, e ele reconheceu a câmera, e instalou o que tinha a instalar. Acontece que quando eu desliguei a câmera, voltei a ligar, voltou a desaparecer. Qual foi a solução? Fui buscar um cabo USB-C USB-C, e liguei USB-C e a porta USB-C do computador, e ele a partir daí começou a funcionar bem, e não tive mais problemas. Portanto, pode não ser exatamente esta a solução para ti, mas experimenta utilizar todos os cabos que tens, todas as portas, todas essas combinações, que alguma delas pode resolver o problema, e passares a conseguir utilizar a tua câmera como webcam. Deve ser um dos problemas que vão ser corrigidos em próximas atualizações, mas, por enquanto, é o que há. Outro problema é que não funciona no Skype. Eu testei várias aplicações, e o Skype não funcionava. No Zoom funciona, sem qualquer problema. Testei também o Facebook Messenger, e também funcionava sem problema. Para os streamers, não funciona no OBS, mas eu tenho uma solução. Se me conhecesse o OBS, é um software para fazer live stream, é muito visto, consegues meter as câmeras todas, e os comentários, e tudo, é uma coisa porreira. Investiga se estás a pensar a fazer live streams, mas já, não funciona. Ele detecta a câmera, mas a imagem ainda não aparece lá, e o programa cracha mesmo. Mas há maneiras de controlar o problema, e hoje é uma maneira de usar o OBS, como em a Fujifilm, se quiseres ver a solução, clica aí no vídeo acima. E é isto. Se curtiste o vídeo, e se te ajudou de alguma forma, deixa um like. Se fez alguma dúvida, deixa um comentário, que eu posso tentar ajudar. E subscreve o canal, se curtiste este tipo de vídeos. Vejo-te no próximo. See ya! E subscreve o canal.